Música Mais de 10 processos foram apreciados na reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Destaque para aprovação de matéria do deputado Paulo Trabalho, que proíbe farmácias de exigirem o CPF sem informações claras sobre os possíveis descontos nas compras. Do deputado Bruno Peixoto foi aprovado o projeto que determina a comercialização de hortifrutis com preços por quilo. E ainda a matéria de autoria do deputado Cairo Salim, que obriga empresas de transporte intermunicipal a apresentar justificativa quando for negada a gratuidade ao idoso. Música 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 Música